Eu sou o Diego Gimenez e esse é o Veja Mercado com os grandes fatos que podem mexer com o seu bolso. Na bolsa de valores, 1 mais 1 nem sempre é 2 e a certeza de hoje não é a de amanhã. Tudo isso para dizer que o Bovespa devolveu nesta sexta todos os seus ganhos de ontem. O principal índice da bolsa de valores brasileira negocia em forte queda de 2% nesta tarde, na casa dos 101 mil pontos. É bem verdade que o projeto da nova regra fiscal do Brasil foi sim bem aceito pelos investidores. As metas divulgadas são razoáveis. O objetivo de zerar o déficit fiscal no ano que vem foi bem recebido, assim como o limite de crescimento das despesas. A questão que está em jogo é que de ontem para hoje os gestores colocaram tudo no papel e perceberam uma meta um tanto quanto ousada do Ministério da Fazenda. O ministro Haddad disse que vai apresentar um outro projeto para aumentar a arrecadação federal entre R$ 100 e R$ 150 bilhões por ano. Essa meta altíssima eleva, na visão do mercado, o risco de aumento na carga de impostos. Haddad rechaça essa possibilidade e volta a dizer que o governo não vai penalizar ninguém e que vai rever benefícios e fraudes para aumentar a arrecadação do país. O ministro conta ainda com a aprovação de uma reforma tributária que simplifique o sistema brasileiro. De qualquer forma, as metas ousadas de arrecadação da nova regra fiscal do país e o temor de aumento na carga de impostos penalizam a Bolsa de Valores nesta sexta-feira. Ainda assim, o Ovespa acumula ganhos de 3% na semana. O dólar comercial cai em 0,5% hoje, cotado a R$ 5,07. O câmbio, por outro lado, é beneficiado por números de inflação nos Estados Unidos que vieram abaixo da expectativa do mercado e que, portanto, aumentaram o apetite ao risco, o apetite às Bolsas de Valores entre os investidores. Para acessar essas e outras notícias de economia e do mercado financeiro, é só entrar lá no Radar Econômico. O Veja Mercado é um oferecimento de JHSF. Sexta-feira tem sempre uma edição especial do Veja Mercado nos canais oficiais de Veja no Instagram e no TikTok. Te desejo aqui um excelente final de semana. Um bom descanso e até semana que vem. Um bom descanso e até semana que vem.